É isso aí pessoal, agora é meio dia, hora certinha, bateu aquela hora da fome E vamos bora almoçar e hoje ó, nós vai... Não, eu vou pilotar o azulão aqui hein mano, vocês vão ver aí que o bagulho é louco Vamos ver se eu sei dirigir manual né, vamos lá, acompanha aí então pessoal Ó, lembrando que o canal do Periquito vai tá a bolinha mais ou menos por aqui ó Cor da mão, eita, mais ou menos por aqui ou por aqui No finalzinho do vídeo, vamos deixar a bolinha em descrição aí, vocês vão lá Se inscreve aí no canal dele aí, beleza ó Vambora Vamos ver se o Periquito filme eu pilotando esse negócio aqui, é máquina hein, vambora 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 Piloto de fogo hein Aí vai hein E aí o Zuzio vai pilotar o Skyline Hum, rapaz, esse ponto tá muito pra frente né, muito pra trás quer dizer É que eu sou alto não Ah é, meu amor Não dá conta de dirigir esse negócio aqui não hein Rapaz do céu, o bagulho é louco hein Vai lá Vai lá Aonde vai comer aonde? A qualquer lugar, velho Eu não sei aonde Deixa eu ver Porque ele pega velho A última vez foi um vídeo que eu vi que você pilotando um, é um, foi alguma coisa né Eu não sei o que tá com relação Aí pessoal, eita mano, tô negão hein, velho Rapaz, tô até meio prateado, dourado né, deu ou não É Rapaz, ficou uma cor estranha aqui hein Eu tô tudo é suja de terra mano, olha Isso é louco velho Filma esse carro aqui por dentro Olha o volantinho Esse aqui parece o volantinho da Momo né É não Esse aqui é o original de fábrica, mano? É Esse aqui é Aí sim hein mano, é outra coisa né É outra peitada, vai comer o que aqui velho, peraí Procura aí, Birgit O que que é, Birgit O que você tá procurando aí, Birgit Não sei, vai reto aí, lá na frente não é vida Vamos ver aqui, aqui é avenida né Ah é, então vai Vamos na avenida aí Cara, é longe né Hã? É longe esse negócio aqui né O que? Ah é, por isso que você coloca, ó Coloquei o alongador aí Tá com o default? Não Tá originalzão ainda Só tá com intercúleo Então já ia sair de lado aqui Hã? Já ia sair de lado, roçando o mato aí Hã? Hã? Na hora hein Aí Aqui vira pra direita Eu acho Hã? Ah que céu É, lá na frente parece que tem uma avenida Ainda acha alguma coisa pra comer aí É, faz tempo hein Qual que foi o seu último carro esportivo? Meu último carro esportivo? Você tinha um... Tinha um... Tinha um savana Ah é, na época você tinha um savana O último carro esportivo foi um levinho Superchart Caralho, daí faz tempo eu lembro Muito tempo, eu não quero ir muito pra carro não Sério? Eu lembro que você tinha um savana na época O... Que o Hero tinha um 180 preto Aí eu tive o último carro assim Que eu ia fazer automóvel Ó, mas que saudade daquela época hein É o Arista O Aristão Ah Da hora O Arista é 2J não é? 2J O Aristão, 2J O bicho Sério? Vai né mano Porque... O que é que vamos pra direita? Sei lá cara Pra direita? Acho que é né Vamos ver se acha alguma coisa aí ó Vou botar um esticado aqui? Vai, chega aí Segura no ponto que pariu aí cara Vai embora né mano Vai Na hora véi Então se for reto ali vai cair Ali na avenida ali ó Deve ter alguma coisa ali pra nós comer aqui O que é isso aqui ó Tem um Mc Donald's ali na frente Ali ó Ah Mc Donald's Muito boa hein meu São mais um Yoshinoya Ah então Vamos ver se a gente acha aqui O que é esse negócio aqui Nossa que deve ser caro Hoje eu sei que vai pagar Pode ser caro Não tem problema não Aqui então No Família e Marte Então lá na outra avenida Virando pra lá Por isso que tem mais restaurante né Ah é? É Ó Brigitte Você consegue voltar lá Sem nave Aonde? Lá no Ataquei Ah Se eu marcar os pontos Eu consigo Eu achei na cagada aí Sério? Não E eu pus uma vez né Mas se eu vim Ah você vai prestar atenção É Prestar atenção Onde que eu viro né Porque se não é trabalho assim Carreta assim Olha o Serjão aí Ui caramba Abriu o seu mapa aí Caramba Toma aí Vai ter uma acelerada aí Tem embreagem Não tem embreagem Não tem embreagem Não tem embreagem Não tem embreagem Está abrindo uns trancos Tem embreagem Tem embreagem Tem um Sushiro Olha um Sushiro então Onde que tem? Daqui a uns 100km Deixa eu ver aqui Ah é Virando ali Mais pra cima É Acho que Mas não tem muita coisa Aqui Estou vendo se achava Um Sukiá Alguma coisa assim Mas O que que é isso aqui O que é? Então é pra dar certo Não, não Ah é Quantos quilos Está? Não Está um pouquinho Chegará 700 Eu acho Dá diferença Ah tá É Então ali na frente Vai ter um 55 Aí Tem mais opção Você vira a esquerda Aí ele vai ficar Do lado esquerdo É bom que eu Que ele não come pouco É É É bom pra matar a saudade A gente não faz Dura demais Também que esse carro É muito caro Mas pelo menos Não precisa pra brincar Não né mano Saudade Não precisa desfilar mesmo É Da hora hein E eu tava vendo Uma reportagem Por que que o Skyline Não entra nos Estados Unidos Só tem 11 lá Ele é fraco A lateral Ah é Se alguém empurrar aqui BT BT Ela vem até aqui Esse marca Caramba É Por isso que o Skyline Não é só o R34 não São todos Skyline Todos são A base Essa parte É fraco É São fraco Não é No Brasil Vai liberar Assim conforme o tempo Já tem uns lá Que conseguiram liberar Lá Tal Mas é É sorte Porque na verdade Tem que ter Acho que é 25 30 anos Pra você poder exportar Um carro usado E no Brasil Não sei se eles pegam Pesado com a leite Sem boa da lateral Mas é Nos Estados Unidos Eu tava vendo um vídeo Então não é porque o Japão Não exporta Porque é exclusivo pro Japão É Antigamente Não usava Tava esse boato Falava que era exclusivo Na verdade Não é Porque tem outros países Que entram Agora o Sangô Como ele já é um carro novo E tem fabricado pra lá Tem fábricas nos Estados Unidos Mas eles São normais O bote normal Então Mas eu vou falar pra você Eu sou mais o Sanyon Do que o Sangô Eu também Sempre Ele Mano Até o Catati Ele é mais da hora Catati dele A diferença do Sanyon Ele é mais fraco O motor Mas diz que O carro japonetinho Lá onde eu trampo O cara tinha um branco O GTR Ele vendeu Faz uns 3 anos atrás 6 pau Hoje tá valendo 8, 20 Ele comprou uma cada Eu falei Cadê o Cadê o Você comprou o Sangô Porque Você vendeu o Sanyon Eu falei Você queria comprar? Eu falei Não Ele falou Eu perguntei pra ele Qual que você acha Que é mais da hora Ele falou Caco assim Você para no combine Os caras Todo mundo vem olhar Era o Sanyon Agora força sim O Sangô É o Sangô É forte Mas ele falou Que presença mesmo É o Sanyon Dá até vergonha É original Porque se você Mexer Colocar a turbina Pra cima Não Ele mexeu Caraca Caro E hoje o bagulho Não Hoje o bagulho Vale muito Seis contos Se eu colocar o motor Do ar Aí já vai subir Pra seis Seis, sete Ó, o cara Eu vi lá no leilão O cara vendeu lá Por trinta e cinco Pau, velho Não, mas aquele lá Era Não foi andado, né Era ficar com De garagem De garagem Beleza? Beleza Aí pessoal Acabamos de chegar No meu Aí ó Eleição do Japão Hein Tava falando com o periquito Que é Dirigir carro dos outros É zoado Né, mano Ó como que eu parei o carro Medo de bater o escape ali Segundo nosso primeiro lugar Vambora periquito Bora comer Pessoal A gente parou aqui Pra bater um rangão Ranguinho a pampa Ó o Riveu Serjão Jantar ali Opa Vamos Meu periquito Está ali Ocupado Empreendedor Empreendedor Comer um quiabão É isso Vambora Valeu Ovo cru com shoyu Ovo cru com shoyu É shoyu Tororoimo É japonês Esse caboclo aqui Foda que eu peguei Aqui ó Quero ver entrar Tudo isso aqui Ó Rapaz do céu Nossa Que delícia Ó Celo Ó Você está doido Aí mexes aqui ó Olha que delícia Tororoimo Não come não Zuzu? Não Sério E eu não come Tororo também? Porra mano Vocês tem mais cara De japonês que eu Ó Maravilha Até arranca a marca Aqui Quase não vai Quando vai Aí eu vou pegar o mini Porque eu falei Eu vou comer pouco Mole Tá quase caindo Aí periguinho Agora o periguinho Tá na boleia Tá na boleia Olha o carro Meu irmão ali Tá na frente Ali Olha o ideuzão Serjão E eu tô aqui segurando Puto que pariu Aqui Já comeu né Já comeu né Já acabamos de comer Daquele jeitão Agora Quero ver trabalhar agora né Barriga cheia Já vazia Não trabalha Imagina com a barriga cheia Da hora Olha Isso aqui é a visão Que vocês tem aí De trás aqui Do baguio Aqui ó Que anda no sapo Aqui né É nóis Valeu Ó Os caras não chegou Ainda não Bora Agora não vai arrepiar Lá hein Uma tonelada Agora pra nós limpar Aí pessoal Fala aí Priguito E aí Estamos juntos aí Valeu galera Deixa o likeão aí No vídeo aí Que Vai vazar O baguio é Nesse calorzão O baguio é hard Né Punk Punk Deixa o likeão aí Que o Zusa merece Aí o irmão dele O Rideu O Rideuzão tá lá O Serjão Tô na sombra né Tô lá na sombra Sentadinho de voinho Mas isso aí Priguito Os Zusa Tamo junto aí Obrigadão pela visita Ajudou nós Deu um rolê Com o Azulão ainda Né Eu vou postar tudo aqui E lembrando pessoal Que o canal do Periquito Vai tá aqui em cima Mais ou menos por aqui A bolinha de inscrição Vai lá Escreva lá Que aí é parceiro Valeu Valeu Um abraço Falei pro Periquito Devagar né Que ele colocou As mandioca No porta-malas aí Porque se Ele for correndo demais A hora que chegar lá Na cadeira Já vai tá farinha Já né Então tem que ir devagar Pra não ir batendo Vamos ver esse trem Saindo daqui Rapaz É louco Bora, bora, bora Bora que tem que fazer Eu vim treca Vai lá Periquito Obrigado hein mano Deus te abençoe Boa viagem Bora O bichão é bonito demais O carro Periquito é feio demais Você é louco O carro é top Obrigado Amém.